Olá pessoal e bem-vindos a este vídeo. Como você provavelmente já percebeu faz um tempinho deste último vídeo novo neste canal, então acho que seria uma boa ideia começar este vídeo explicando porquê e depois tenho umas notícias para contar também. Então mês passado eu fui embora da Irlanda, o país onde eu estava morando esses últimos 10 anos, para vir morar em Portugal. Claro que isto era uma decisão extremamente grande, mas era algo que eu tinha que fazer agora antes que o Reino Unido sair da União Europeia, senão eu não teria mais direito morar num outro país. Estou morando agora então numa cidade no norte do Portugal, perto do Porto, chamado Póvoa de Varzim. Por que escolhi o Portugal? Vou falar mais sobre isto num outro vídeo. Primeiro, eu quis morar num país onde a língua nativa é português. E também, de preferência, o país tinha que ser na Europa, para poder estar perto da minha família e amigos na Inglaterra e na Irlanda. A lista de países na Europa onde a língua nativa é português é uma lista extremamente curta. Estou aqui há um pouco mais de um mês e até agora estou amando. Em outras notícias, no mesmo dia que eu decidi sair da Irlanda, eu larguei o meu emprego de 10 anos para concentrar full time no YouTube. Isto não era nada que eu tinha planejado, mas assim que eu passei 100 mil inscritos no meu canal, a ideia que eu posso fazer o que eu amo, que é criar vídeos para vocês, como profissão virou uma possibilidade. O que isto significa para este canal é que agora vou ter o tempo livre para produzir vídeos mais profissionais, mais longos e com mais regularidade. A partir desta semana, então, vai ter novos vídeos todos os domingos e quinta-feiras. E talvez mais, dependendo do tempo. Espero que gostem e que os meus vídeos continuem te ajudando no processo de aprender inglês. E, finalmente, depois de 5 anos criando vídeos, eu recebi o meu prêmio do YouTube por ter chegado aos 100 mil inscritos. Essa placa foi muito difícil de receber. Eu não estou falando só de dificuldade em chegar aos 100 mil inscritos. Primeiro, foi enviado para o país errado. Depois, entregaram aqui para uma outra pessoa em Portugal. Mas, finalmente, está aqui nas minhas mãos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que seguiu o meu canal, porque foi vocês que me deram este prêmio. Muito obrigado mesmo e espero que vocês continuem assistindo e melhorando o seu inglês aqui no meu canal. O próximo vídeo, então, vai sair esta quinta-feira, daqui a dois dias. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Muito, muito obrigado por esta placa aqui. Aquele abraço e até o próximo. Tchau! Tchau!